Sensações, movimentos, sensualidade, experiências, diversidade, arrepios, detalhes, curvas, mordidas, desejo, fantasias. A vida é feita de sensações, olhares que se cruzam, sorrisos que se encontram, beijos envolventes. O encaixe é de suspirar, o envolvimento é perfeito. Na Código Feminino você encontra lingeries e itens de sexy shop perfeitos para qualquer ocasião. E o melhor de tudo, quem comprar acima de 50 reais vai concorrer a uma cesta especial para o dia dos namorados. O sorteio será no dia 12 de junho. Código Feminino, presente nos melhores momentos.